Um dos piores mangás que eu já li Quer saber qual é? Se liga que eu vou te falar Fala galera! Evandro Fuzari aqui com mais um vídeo pra vocês Hoje eu vou trazer um mangá que olha, ainda bem que ele era curtinho Senão eu tinha dropado, mas eu achei uma das piores leituras que eu já fiz Mas antes de eu falar, é claro, é novo, se inscreve no canal, já é inscrito Deixa um like maroto aí pra gente Então vou falar desse mangá, um mangá que foi uma das piores leituras que eu tive Não que o mangá seja de todo ruim Mas eu já vou explicar pra vocês porque que esse mangá não me agradou, não gostei dele E foi por um motivo bem básico, bem simples Eu não entendi nada do mangá, eu não entendi nada Eu li, são dois volumes, eu li o mangá de ponta a ponta Eu reli, depois eu catei e reli ao contrário Pra ver se eu não tava olhando errado, se eu era leitura ocidental Eu não entendi nada, não consegui entender Principalmente porque a arte é um pouco confusa A arte é confusa Como não tem tantas falas no mangá A arte é confusa, eu não tava conseguindo captar nada E olha só, é a obra de um famoso autor Que tá com uma obra aí no topo Tá bombando a obra dele, inclusive foi adaptada para o Netflix Um dos mangás mais famosos dele Que está sendo lançado no Brasil Mas não é essa obra, é outra Já vou falar, calma Então essa obra, ela me causou um espanto Porque realmente eu não entendi, galera Não entendi Eu peguei uma sinopse na internet pra ler Pra mim saber o que estava acontecendo E aí eu vi na internet também que a galera Olha, essa obra, ela é pra poucos Ela é underground, ela é pra poucos Então é difícil conquistar o leitor casual Então como foi meu caso Não me conquistou essa obra em nada Nada E essa obra que eu estou falando É do escritor Emangaka Tsutomu Nihei Um dos mangakás mais pops da atualidade Com duas obras emplacadas no Netflix Com muito sucesso As obras dele são Knights of Sidonia Olha só onde eu estou me metendo E Blame, cara Olha só Blame Fantástico Blame Blame e Knights of Sidonia É o mesmo mangaká Mas não é nenhuma dessas duas obras Para, 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 para Para tudo aí Eu respeito, ó Baixo até a cabeça Fico quietinho Knights of Sidonia e Blame São sensacionais Principalmente Blame Que influenciou muita coisa Muitos mangás Muitas histórias Foram derivadas de Blame Muitos filmes e séries também E os destaques da obra do Nihei São as estruturas gigantescas Que ele faz Ele estrutura arquitetura Então as obras dele são isso São construções megalomaníacas Blame mesmo é uma Cara, aquilo é um paraíso Pra você ficar olhando E apreciando a arte dele Então ele faz construções megalomaníacas Knights of Sidonia também, né Tem lá as naves gigantescas E a obra dele Que não me agradou Foi trazida pela Panini Em dois volumes Que se chama Abara Abara é esse mangazinho aí, ó Abara conta a história De um mundo pós-apocalíptico Ou cyberpunk Como você preferir Existem monstros Que atacam uma cidade Chamada Gaunas Existem dois tipos de Gaunas Os brancos Que são a grande ameaça Para a humanidade E os Gaunas pretos Que são feitos Por uma organização Dessa cidade Para combater Esses monstros E nesse grupo seleto De Gaunas pretos Temos um personagem O personagem principal Se chama Kudou Denji Que ele vive A sua vida normal Anônimo Mas que protege Ele se transforma Nesse Gauna negro Preto, né Não sei E defende E defende a população Desses Gaunas brancos Então Abara Definitivamente Pode ser traduzido Como Costela Porque os personagens Eles se transformam Aparece muita evisceração Cabeça rolando Os ossos se contorcendo Para formar tipo Uma armadura Que eles vestem Tipo uma armadura Então é uma sequência Assim de caos É muito caos Cara O mangá É um caos total E o que me levou A não gostar do mangá Eu não entendi Eu não consegui entender Tem flashbacks No mangá Por exemplo Quando você tem Um flashback No mangá Eles detalham Com um fundo preto Ah, isso aqui é um flashback Então isso aqui Eu sei que ele está Lembrando no passado Lá não tem nada disso Então fica confuso Você não sabe Se está no tempo real Ou se está tendo um flashback Entram personagens demais Para interagir Com o nosso protagonista Que não são apresentados Não são desenvolvidos Então é uma obra Realmente underground Não sei se você já leu Mas se você tiver curiosidade Conheça a Bara Uma das piores obras Que eu já li Não que seja ruim Mas que para mim Não teve sentido algum Eu não entendi nada De a Bara Mas já afirmo novamente A Bara é underground Não tem o poder De cativar O leitor casual Tá Se você pode pegar assim Para ver as imagens Para ver O desenho Do Nihei Mas não tem aquele primor Que tem Knights of Sidonia Em Blame Já aviso Se você quiser conhecer o autor Já vá direto Para essas obras Principalmente Blame A Bara É uma arte Estranha Cara É muito difícil De você compreender O mangá Às vezes numa cena de luta Você não sabe O que aconteceu Você vira a parte E fala Acabou Aí você volta E olha de novo Foi o primeiro mangá Que me fez fazer isso Então por esse motivo A Bara É uma das piores leituras Que eu já tive Na minha vida Tá bom galera E se você já leu Deixa nos comentários O que você achou Da obra Se você não leu Dá uma procurada Dá uma pesquisada Ali na net Foi lançado já Pela Panini São dois volumes Mas acredito Que você ainda ache Porque não teve Uma procura tão grande Infelizmente Pode ser agora Com essas duas obras dele Dorihei sendo lançado A procura por a Bara Aconteça Para o pessoal Ter curiosidade De conhecer A outra obra dele Porém já afirmo Que tome cuidado A Bara é uma leitura Extremamente underground Tá bom Então galera É isso Que eu queria passar Para vocês Esse mangá Fiquem ligados Nos próximos vídeos Mais uma vez Obrigado Valeu e fui Fiquem ligados Obrigado.